Uma das artistas extremamente populares da atualidade, Jennifer Lopes mostrou sua versatilidade ao mundo como dançarina, atriz e cantora. Ela ainda é considerada por muitos como a mulher mais arrebatadora da indústria do entretenimento. Com o sonho de se tornar uma famosa estrela de cinema, Jennifer Lopes trocou sua cidade natal por Nova York e começou sua jornada como dançarina. Logo sua beleza e talento foram notados e assim começou sua carreira no cinema. Depois de ganhar bastante sucesso como atriz, ela desviou sua atenção para cantar. Em pouco tempo, suas músicas se tornaram uma raiva e estavam em primeiro lugar na América. Suas danças sensacionais nos videoclipes aumentaram rapidamente as vendas e lhe deram o status de celebridade. No entanto, como ela permaneceu em constante atenção do público, seus relacionamentos serviram de forragem para fofocas de celebridades. Ela se casou três vezes, duas das quais duraram um ano ou até menos. Ela foi casada por mais tempo com o cantor Mark Anthony, com quem tem dois filhos. Jennifer Lopes nasceu em 24 de julho de 1969, em Nova York, filha de Guadalupe Rodrigues e David Lopes. Ela é a segunda dos três filhos de seus pais. Ela tem uma irmã mais velha, Leslie, e uma irmã mais nova, Linda. Jennifer tinha cinco anos quando seus pais a mandaram para aulas de canto e dança, e quando ela cresceu, ela foi matriculada na Preston High School. No último ano do ensino médio, ela buscou vários pequenos projetos cinematográficos e conseguiu um papel em um filme de baixo orçamento, My Little Lady, em 1986. Ela foi para o Baroque College, mas depois desistiu, com o sonho de se tornar uma estrela de cinema. Seus pais, no entanto, não aprovaram a carreira que ela escolheu para si mesma. Isso fez com que ela se mudasse de sua família e vivesse separadamente em Manhattan. Após um breve período de trabalho como dançarina e atriz em alguns musicais de palco, Jennifer Lopes ganhou uma competição nacional em 1990 e ganhou um papel como uma das Fly Girls na série de comédia da Fox em Living Color. Ela apareceu em algumas outras séries de televisão, antes de estrear em Hollywood com o filme My Family em 1995. O filme teve um sucesso comercial e crítico razoável. Seu filme inovador foi Selena. Foi lançado em 1997 e foi baseado na vida da cantora Selena Quintanilla Pérez, que morreu muito jovem. Jennifer Lopes interpretou o papel título de Selena. No mesmo ano, ela desempenhou um dos papéis principais nos filmes populares Anaconda e Blonde e Andy Wine. Em 1998, ela estrelou o filme policial Out of Seed, ao lado do astro de Hollywood George Clooney. Em 1999, estreou na música com o álbum 1D6, do qual a música E.F.U. Red My Love se tornou um enorme sucesso. Seu segundo grande sucesso veio em 2000, com o single Waiting for Tonight, e no mesmo ano, estrelou dois filmes The Cell e Enaf. Em 2001, sua carreira de cantora alcançou novos patamares com seu álbum J, cujas cópias venderam como pão quente. No mesmo ano, ela estrelou o filme de sucesso comercial The Wedding Planner. Ela estrelou com Ben Affleck no filme Gigli em 2004. Ela interpretou a protagonista feminina no filme Shao e Dense, oposto a Richard Deere. Em 2007, ela estrelou com o marido, Mark Anthony, o filme biográfico Eu Cantante, que foi um enorme sucesso de crítica. Naquele ano, ela também lançou seu álbum espanhol, Como a Manamujer, que foi bem recebido e teve um bom desempenho nas paradas pop. Agora uma celebridade, Jennifer Lopes foi convidada como uma das juradas do reality show de canto American Idol em sua 11ª temporada em janeiro de 2012. No entanto, em julho de 2012, ela saiu do show, logo após o cojuiz Steven Tyler deixar o show. No mesmo mês, ela lançou um de seus álbuns de maior sucesso, Dense Again e The Hits. Em 2013, ela estrelou o thriller policial Parker e recebeu ótimas críticas por sua atuação. Ela voltou como jurada no reality show American Idol para sua 13ª temporada. Em 2014, lançou seu oitavo álbum de estúdio, Aka, e teve três singles, A Saber, Iluia Papi, Fast Love e Boat. O álbum não teve muito sucesso. Em 2015, Jennifer Lopes coproduziu e estrelou o thriller erótico The Boy Next Door. Ela também estrelou o filme de drama independente Lila e Eve. Em 2016, ela foi vista no papel de detetive Alice Santos na série de drama criminal da NBC Shades of Blue. Em março de 2016, ela assinou um contrato de vários álbuns com a Epic Records e seu Entre Your Mama foi lançado no mês seguinte. Jennifer Lopes foi a produtora executiva e juíza da série de competição de dança intitulada World of Dance. A série estreou na NBC em 30 de maio de 2017 e teve dez episódios. Em 2018, ela lançou sua coleção de maquiagem de edição limitada em colaboração com a Inglot Cosmetics. Ela também produziu e estrelou o filme de comédia Second Act. Em 2019, ela foi vista no filme O Stress. Sua atuação no filme foi muito apreciada e ela foi indicada para a melhor atriz coadjuvante no Globo de Ouro, Screen Actors Guild Awards, Critics, Choice Movie Awards e Independent Spirit Awards. Em 2020, ela coliderou o show do intervalo do Super Bowl Livre ao lado de Shakira. No mesmo ano, ela também foi vista em um episódio da série Tank's a Million e no especial de televisão on-world, Together at Home. Ela também lançou duas músicas, Parate e Lonely, em colaboração com o cantor colombiano Maluma. Em 1998, Jennifer Lopes ganhou um Globo de Ouro de Melhor Atriz, filme musical ou comédia, por seu papel como a cantora Selena no filme de mesmo nome. Dois de seus singles, Waiting for Tonight e Let's Get Loud, foram indicados ao Grêmio Awards de Melhor Gravação Dense em 2000. Em 2003, seu álbum, J. Totalo, The Remixers, ganhou um lugar no Guinness World Record para o primeiro álbum de Remixers nº 1 na Billboard 200. Mais uma vez em 2012, seu nome foi listado no Guinness World Record por seu álbum, Under Floor, por ser o videoclipe feminino mais visto de todos os tempos. Jennifer Lopes casou-se com o ator cubano Jenny Noah, em fevereiro de 1997, que durou menos de um ano e o casal se divorciou em janeiro de 1998. Em 29 de setembro de 2001, ela se casou com o ator e coreógrafo Chris Jude, mas pediu o divórcio em junho de 2002. Em 2002, ela começou a namorar o ator Ben Affleck e eles ficaram noivos em novembro daquele ano. Eles, no entanto, se separaram em janeiro de 2004. Jennifer Lopes se casou com o ator, produtor musical e cantor e compositor Mark Anthony em 5 de junho de 2004. O casal teve seus primeiros filhos, um gêmeo, em 22 de fevereiro de 2008. Em 2012, eles pediram o divórcio e se divorciaram em 2014. De outubro de 2011 a 2014, Lopes namorou Caspers Marti, seu ex-dançarino. Ela também namorou o rapper Didi. Ela começou a namorar Alex Rodrigues em 2017 e em março de 2019, eles anunciaram o noivado. Em 2021, o casal cancelou o noivado. Em 2021, Jennifer Lopes começou a namorar Ben Affleck novamente. Em abril de 2022, o casal ficou o noivo.